A Polícia Federal deflagrou uma operação com o objetivo de desarticular uma fábrica clandestina de cigarros na cidade de São Sebastião do Paraíso. João Vitor Emanuel chega com os detalhes. A Polícia Federal deflagrou a operação Uncover com o objetivo de reprimir a prática dos crimes de trabalho análogo à escravidão, contrabando e crime contra as relações de consumo. A ação mobilizou 50 policiais federais, além de servidores da Receita Federal. No total, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão preventiva em Minas Gerais e no Paraná, além da apreensão de bens no valor de R$ 68 milhões. Segundo as investigações, o grupo criminoso contratava cidadãos paraguaios para trabalhar em uma fábrica clandestina de cigarros em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas. Durante todo o período de produção, os trabalhadores permaneciam restritos às dependências da fábrica e sem comunicação com o exterior, além de dormirem em alojamentos precários. Eram produzidos cerca de 250 mil maços de cigarros por dia. Durante a operação da Polícia Federal, foram apreendidos todo o maquinário da linha de produção, caminhões utilizados no transporte das mercadorias, 50 toneladas de tabacos em natura, insumos variados e um milhão e meio de maços de cigarros prontos e já embalados para a venda. As embalagens encontradas no galpão da fábrica ostentavam logotipos falsificados de marcas tradicionalmente vendidas no Paraguai e cuja importação é proibida por lei. Na residência do principal investigado, foram apreendidos veículos e 60 mil reais em espécie. O cigarro legal causou perdas para o erário brasileiro em 2023 na ordem de 8 bilhões de reais. Aí temos computados o movimento dos cigarros contrabandeados, especialmente vindos do Paraguai, mas também das fábricas chamadas clandestinas, os devedores contumazes, estruturas criadas dentro do Brasil fabricando cigarros sem pagar impostos. Então, além do contrabando, nós temos também as fábricas dentro do Brasil produzindo cigarros muitas vezes falsificados com marcas paraguaias, que são as mais vendidas do Brasil, mas que também não pagam nada de imposto. O devedor contumazes dolosamente não pagam impostos. Em Minas Gerais, isso representa 17% do mercado, está crescendo. Em todo o Brasil, nós temos percebido esse crescimento. Essa última operação realizada agora, desbaratando uma fábrica clandestina em Minas Gerais, com ramificações de outros estados, demonstra isso, atesta isso. Nos últimos anos, tivemos mais de 52 fábricas devedoras contumazes, fábricas de cigarros que não pagam impostos, prejudicando o erário, o consumidor e o mercado legal brasileiro. É um volume crescente, bilionário, que está crescendo. Daí a importância dos projetos de lei que defendemos, para tipificar claramente o que é devedor contumazes, e dar poder para que o Estado possa coibir essa prática tão nociva para toda a sociedade brasileira.